Venha meu amor Me abraçar, me beijar, me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Ficar com você é como o sonho acordado, tudo ver E não ter Um dia se passa, mais apaixonado estou Ó lua que vem, traga ela por favor É a minha joia rara, meu pedaço do céu Ficar com você é como o sonho acordado, tudo ver E não ter O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois tem de massinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois vem de massinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Anderfim Andrade Anderfim Andrade Andrade Pra me abraçar Pra me abraçar, me beijar Me fazer feliz como eu sempre fiz Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Ficar com você é como o sonho acordado, tudo ver E não ter O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois vem de massinho querendo agradar Depois vem de massinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar O meu amor O meu amor virou brinquedo pra ti O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois vem de massinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Está no ar E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você Está no ar Com toda magia e encanta teu olhar que nunca mais poderei esquecer Está no ar E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você Está no ar Com toda magia e encanta teu olhar que nunca mais poderei esquecer Está no ar Em toda canção me declarar Está no ar Em toda canção vou te falar Que te procurar Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso Nunca deixe Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Te peço pra voltar Escreta essa canção me lembra do meu olhar O que sempre quis te falar Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar Eu nunca deixei de te amar Eu nunca deixei de te amar Em toda canção Em toda canção me declarar Em toda canção vou te falar Que te procurar Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo te quero E se você não quiser E se você não quiser mais voltar Te juro que vou cantar Com toda a força que há dentro do meu coração Com todas as palavras que fiz nessa canção Nessa canção Ao mundo vou falar Ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir ao mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Escuta essa canção Me lembra do meu olhar O que sempre quis te falar Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar 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 Já não me lembro mais Quanto tempo faz que você se foi Você me deixou Você me deixou pra trás Você não foi capaz De pensar em nós dois Agora você vai ver Você vai se arrepender E vai ser tarde demais Quando você me deixou Você nem sequer pensou Não é assim que se faz Você nem sequer pensou Você nem sequer pensou em nós Você nem sequer pensou em nós Você nem sequer pensou em nós Você foi muito egoísta sim Você só deixou em mim Você só deixou em mim Depois de tudo que aconteceu Quem agora não quer mais sou eu Um bom amor Mas agora que você está só Você vem me procurar Você vem me procurar Depois de tudo que aconteceu Eu E agora não quer mais sou eu E agora não quer mais sou eu Vou tentar lembrar que passou E que o novo tempo chegou Vou tentar cuidar mais de mim E de vez Esquecer de ti Eu não vou nem Eu vou tentar cuidar mais de mim Eu vou tentar cuidar mais de mim Eu vou tentar cuidar mais de mim A cada dia que passo eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais voando bem Vem, chega mais perto meu bem A cada dia que passo eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais voando bem Vem, chega mais perto meu bem Não faz assim comigo Não me diga não, meu amor vem pra mim Fale, refale, mexa esse corpo vem comigo Canse, me lance nesse swing que vou contigo Não me diga não, meu amor vem pra mim Fale, refale, mexa esse corpo vem comigo Canse, me lance nesse swing que vou contigo Não me diga não, meu amor vem pra mim Manda a luz bregas Sucesso A cada dia que passo eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais voando bem Vem, chega mais perto meu bem A cada dia que passo eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais voando bem Vem, chega mais perto meu bem Não faz assim comigo Não me diga não, meu amor vem pra mim Fale, refale, mexa esse corpo vem comigo Canse, me lance nesse swing que vou contigo Não me diga não, meu amor vem pra mim Fale, refale, mexa esse corpo vem comigo Canse, me lance nesse swing que vou contigo Não me diga não, meu amor vem pra mim Não me diga não, meu amor vem pra mim Fale, refale, mexa esse corpo vem comigo Canse, me lance nesse swing que vou contigo Fale, refale, mexa esse corpo vem comigo Canse, me lance nesse swing que vou contigo Canse, me lance nesse swing que vou contigo São meus pensamentos, suas fotos pelo chão E uma lágrima rolar, não pude evitar Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem em seu coração Te procuro sem saber aonde estás Adoro esse seu jeito de amar querida Mary Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Por isso escrevi esta canção Te procuro sem saber aonde está Grito por seu nome sem parar Sem saber onde vou Te amo e peço pra voltar Pelo nosso amor Pelo nosso amor Por isso escrevi esta canção Que eu fiz Eu fiz pra poder te falar Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem em seu coração Te procuro sem saber aonde está Te procuro sem saber aonde está Pra você eu fiz canção Pra você eu fiz canção Te entreguei o meu amor Mas você não quis saber Mas você não quis saber Desprezou meu coração Veja só que bobo eu fui Em querer te conquistar Assim não dá Assim não dá O amor só é amor Quando dois corações se unem Num só coração Num só coração Num só coração O amor só é amor Quando dois corações Se unem num só coração Num só coração Num só coração Num só coração Pra você eu fiz canção, te entreguei o meu amor Mas você não quis saber, desprezou meu coração Veja só que bobo eu fui, em querer te conquistar Assim não dá, assim não dá O amor só é amor, quando os corações se unem no só coração O amor só é amor, quando os corações se unem no só coração O amor só é amor, quando os corações se unem no só coração O amor só é amor, quando os corações se unem no só coração Quantas noites você me deixou assim, rolando na cama sem poder dormir Quantas vezes eu fiquei chorando pelos canos Você não ligava para minha dor, não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada pra me consolar Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida o inferno do meu coração Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Mas você também perdeu Eu te amei Eu sofri Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Mas você também perdeu Quantas noites você me deixou assim, rolando na cama sem poder dormir Quantas vezes eu fiquei chorando pelos canos Você não ligava para minha dor, não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada pra me consolar Agora não existe nada pra me consolar Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida o inferno do meu coração Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Mas você também perdeu Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Eu perdi Mas você também perdeu Eu perdi Eu ja Um beijo que o beija-flor beija como é que tá de uma flor Um sorriso que o palhaço espalha com um simples gesto de amor Um beijo que o beija-flor beija como é que tá de uma flor Um sorriso que o palhaço espalha com um simples gesto de amor Um choro de alguém apaixonado em busca de carinhos Um choro porque a alegria é tanta Se uma loucura amar, se um pecado desejar Eu serei mais um pecador porque amo você Eu serei mais um pecador porque amo você Amo você Eu amo Amo você Eu amo Um beijo que o beija-flor beija como é que tá de uma flor Um sorriso que o palhaço espalha com um simples gesto de amor Um beijo que o beija-flor beija como é que tá de uma flor Um sorriso que o palhaço espalha com um simples gesto de amor Um sorriso que o palhaço espalha com um simples gesto de amor Um beijo que o palhaço espalha com umесс conflicts Um beijo que a alegria é tanta Um beijo que o palhaço espalha com um são 가운데 Se uma loucura amar, se um pecado deseja Eu serei mais um pecador, porque amo você Se é uma loucura amar, se é um pecado desejar Eu serei mais um pecador, porque amo você Amo você, eu amo, eu amo você Eu amo, eu amo você Desejo você amor Desejo você amor A tristeza não tem fim E a felicidade, felicidade sim Você foi o sol no meu amanhecer Mas deixou o nosso amor morrer Lembranças desse amor Foi tudo o que restou Foi tudo o que restou E por uma razão Pra minha vida Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Mas penso em você Mas penso em você E preciso te ver Não faz sentido Amar alguém assim e ficar distante Preciso de você a todo instante Se você quiser Se você quiser Posso te perdoar Pelo nosso amor O nosso amor O nosso amor Pelo nosso amor O nosso amor O nosso amor Lembranças desse amor Lembranças desse amor Foi tudo o nosso amor Foi tudo o que restou 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 Foi por uma razão Preciso de você a todo instante Se você quiser, posso te perdoar Pelo nosso amor, o nosso amor, o nosso amor Pelo nosso amor, o nosso amor, o nosso amor Pelo nosso amor, o nosso amor, o nosso amor Pelo nosso amor, o nosso amor Vou te seguir, por onde você for Não vou te abandonar, preciso desse amor É humilhante, não quero nem saber Eu sei que estou errada, preciso de você Não acredito que não sinta mais nada Tudo aquilo que vivemos, foi um sonho que passou Você jurava que me amava Tudo aquilo era mentira Só lembrança que restou Não, 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 meu amor Não me deixe Não, 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 meu amor Não me deixe Não me deixe Vou te seguir, por onde você for Não vou te abandonar Preciso desse amor, preciso desse amor É humilhante, não quero nem saber Eu sei que estou errada, preciso de você Não acredito que não sinta mais nada Tudo aquilo que vivemos, foi um sonho que passou Você jurava que me amava Tudo aquilo era mentira Só lembranças que restou Não, 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 não Não me deixe, não me deixe Não, 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 meu amor, não me deixe Eu vi seus olhos tristes, uma lágrima caiu Não posso mais ficar, amor, tenho que ir, vou viajar A noite vem caindo, viu teu rosto tão bonito É hora de partir, adeus, mas brevemente eu vou voltar Eu não vou ficar sozinha, eu não quero mais sofrer Por isso não me deixe, eu preciso de você Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar, procure logo entender que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar, procure logo entender que o nosso amor não morreu Ouvindo o som dos passarinhos, vou cantar pra você voltar Eu voltarei pra ficar contigo, eu não demoro Pra você eu vou voltar Pra você eu vou voltar Pra você eu vou voltar Volte logo Volte logo, meu amor Voltarei Volte logo, meu amor Voltarei Volte logo, meu amor Voltarei Oi, minha, e meu filho Rodrigues? Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure lá me entender Que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Ouvindo o som dos passarinhos Vou cantar pra você voltar Eu voltarei pra ficar contigo Eu não demoro Pra você eu vou voltar Volte logo Meu amor voltarei Pra você eu vou voltar Pra você eu vou voltar A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou E eu não posso mais concordar com seus caprichos Me amarrar a um compromisso Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Não vamos brigar A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou Tudo mudou Eu não posso mais concordar com seus caprichos Me amarrar a um compromisso Me amarrar a um compromisso Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Não vamos brigar 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 Meu amor, eu já não aguento essa guerra com teu pai, estou vivendo infeliz Me acusa de passante, não menti que era perfeito e com você me envolvi Sei que da forma que ganho dinheiro não é legal, não importa, te quero e eu só vivo para ti Papai não vai te escutar, esse amor vai fracassar É o que pensa e não que eu sinto por ti Te amo Pedro, por favor, não põe em risco nosso amor Entenda a vida, descompromisso, eu vou cumprir Meu amor, não imaginas quando eu estou por perto e alguém fala mal de ti Por que assim? Se não és meu destino, mas quem sabe com você eu posso até seguir assim Tudo que eu sinto é legal, não importa, papai, que me entenda, acontece essas coisas, eu também vivo para ti É isso que eu quero, coração, sei o que quero é teu amor Estou ao teu lado e o que me importa é só tu Então com beijos cala-me, ó liberdade plena Em cada beijo a liberdade descobri Banda Amazônia e Nelsinho Rodrigo Finalmente Meu amor, não imaginas quando eu estou por perto e alguém fala mal de ti Por que assim? Se não és meu destino, mas quem sabe com você eu posso até seguir assim Pois o que eu sinto é legal, não importa, papai, que me entenda, acontece essas coisas, eu também vivo para ti É isso que eu quero, coração, sei o que quero é teu amor Estou ao teu lado e o que me importa é só tu Então com beijos cala-me, ó liberdade plena Em cada beijo a liberdade descobri É isso que eu quero, coração, sei o que eu tenho Anda Amazônia Pois eu me ponho a pensar Em nosso amor e nos momentos que passamos Assim arrependido a cantar Meus sentimentos nessa história de quem amo Sei que às vezes eu falhei Em sua vida quase sempre estava ausente Mas entenda que sempre eu te amei Nossa aventura, o que existiu entre a gente Eu só te peço, não me ligue nunca mais Não quero ver-te ou saber que estás presente Porque você ainda está em meu coração Porque você ainda está em meu coração Mas dá motivo para voltar a quente Se acaso crer que meu amor não vai passar Mas meu orgulho vai me levar este aceste Eu te prometo que também eu vou ficar Mas em sua vida não vou mais estar presente Não vai embora, ai, 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 amor Não vai embora, ai, 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 amor Não vai embora, ai, 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 amor Banda Amazonas Banda Amazonas Banda Amazonas Pois eu me ponho a pensar Em nosso amor e nos momentos que passamos Assim arrependido a cantar Meus sentimentos nessa história de quem amo Sei que às vezes eu falhei Em sua vida quase sempre estava ausente Mas entenda que sempre eu te amei Não foi aventura, o que existiu entre a gente Eu só te peço, não me ligue nunca mais Não quero ver-te ou saber que estás presente Porque você ainda está em meu coração Mas dá motivo para voltar a quente Se acaso crer que meu amor não vai passar Mas meu orgulho vai me levar a esquecer-te Não te prometo que também eu vou ficar Mas em sua vida não vou mais estar presente Não vai embora, amor Não vai embora, ai, 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 amor Não vai embora, ai, 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 amor Não vai embora, ai, 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 amor Uh, 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 uh Menina do mar, deitada na areia Até o sol, quando te vê se incendeia Tu entra na água, deixa doce o mar Você deixou, tanta paixão em meu olhar Queria ser o sol, cabronzear teu corpo Ser aquelas ondas, que se arrastam aos teus pés Ter esse sorriso aqui nos lábios meus Molha minha boca com os beijos teus Menina tua canção Estou enfeitiçado pelo seu encanto Pedaço de pecado que eu desejo tanto Mergulha no meu coração Morena sereia O amor que eu sinto é maior Que a maré cheia Morena sereia Eu vivo sonhando Que estou te amando Na areia Queria ser o sol, cabronzear teu corpo Ser aquelas ondas, que se arrastam aos teus pés Ter esse sorriso Ter esse sorriso aqui nos lábios meus Olha minha boca com os beijos teus Me ensina tua canção Estou enfeitiçado pelo seu encanto Estou enfeitiçado pelo seu encanto Morena sereia Morena sereia Eu vivo sonhando Eu vivo sonhando Que estou te amando Na areia Morena sereia O amor que eu sinto é maior Que a maré cheia Morena sereia Já faz um tempo que a gente não se vê Mas seu mundo é aqui Junto de mim Tem tanta coisa que eu quero te dizer Vem meu bem, vem me ouvir Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar O meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar O tempo passa e eu não posso esquecer Você mora em mim Você mora em mim E a solidão bate na porta que está querendo me entrar Vem meu bem, vem me ouvir Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar Com essa saudade que insiste em me maltratar O meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar O tempo passa e eu não posso esquecer Você mora em mim Você mora em mim E a solidão bate na porta que está querendo me entrar Vem meu bem Vem meu bem, vem me ouvir Meu coração está tão louco E eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar O meu coração está tão louco E eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar O meu coração está tão louco E eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar Com essa saudade que insiste em me maltratar E você se foi de mim um dia lindo E eu não acreditei que fosse pra valer Se hoje alguém me encontrar sorrir Sabe que por dentro eu choro Choro por você Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim Me fez tudo de bom e eu não estava nem aí Agora sou eu, sou eu, sou eu Quem chora por você Agora sou eu, sou eu Volta vem me ver Eu te amo E você se foi de mim um dia lindo E eu não acreditei que fosse pra valer Se hoje alguém me encontrar sorrir Se hoje alguém me encontrar sorrir Não sabe que por dentro eu choro Choro por você Eu brinquei de amor e você Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim Me fez tudo de bom e eu não estava nem aí Agora sou eu, sou eu Quem chora por você Agora sou eu, sou eu Volta vem me ver Agora sou eu, sou eu Agora sou eu, sou eu Quem chora por você Agora sou eu, sou eu Volta vem me ver Eu te amo 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 Você estava tão linda Os seus olhos a brilhar Sua boca me beijar Andamos de mãos dada Tudo foi tão perfeito Parecia real Nosso amor imortal Aí eu acordei Vi que era um sonho Que não passou de um sonho Agora eu quero te ver Ele vai tocar DJ Nielson Detonando pra nós DJ Nielson É só sucesso agora Ele vai tocar DJ Nielson Detonando pra nós DJ Nielson É só sucesso agora Ele vai tocar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Agora sim eu quero só curtir Essa noite eu vou me divertir Estou livre de amar você Faço de tudo e eu quero te esquecer Sei que vai viver E sem você eu vou enlouquecer Sei que vai gostar Quando eu ligar de madrugada Querendo te amar Sei que vai dizer Que sem você eu vou enlouquecer Sei que vai gostar Quando eu ligar de madrugada Querendo te amar Vem, 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 curtir No balneário São Vento, lugar pra pé aqui Com o garoto quando eu tô na Vem, 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 curtir No balneário São Vento, lugar pra pé aqui Com o guerreiro Tupã detonar Gênio Absoluto, Gênio Absoluto Fazendo você dançar Vamos lá, Pedrinho Amarco, pai, coineza Então se liga, molecão É no Igor Multimarcas Que o pai tá trajadão Amarco, pai, coineza Então se liga, molecão É no Igor Multimarcas Que o pai tá trajadão No Igor Multimarcas O cara explodiu Com as melhores marcas Como você nunca viu Pegando e dominando Com os kits estourados Eu vou dar uma atenção Pro moleque brabo A loja que comanda Tem que respeitar No Igor Multimarcas Vou vigilar o me trajar Venha pra melhor Já tô te esperando É o Igor Multimarcas Nossa loja tá bombando MC é o BH Esquece DJ Pedrinho